E a investigação da Covaxin, como é que vai? A CPI da Covid, Reinaldo, ouve amanhã os irmãos Miranda, servidor do Ministério da Saúde Luiz Ricardo e o deputado Luiz Miranda do DEM. O presidente da CPI, Omar Aziz, já pediu que seja garantida a segurança das duas testemunhas. O deputado Luiz Miranda disse ter avisado o presidente Jair Bolsonaro sobre irregularidades nas tratativas pela Covaxin, a vacina indiana. O presidente teria então prometido acionar a Polícia Federal para investigar o caso. Só que, Reinaldo, a PF não encontrou registro de nenhum inquérito aberto sobre compra da vacina indiana. A cúpula da CPI vê cada vez mais perto a responsabilização de Bolsonaro no caso. Eles avaliam que se forem comprovados os ilícitos nessa negociação da Covaxin, o presidente pode responder por prevaricação. E não tem, não tem nada. Não tem nada. Eu quero deixar claro o seguinte, eu não sei se o Luiz Miranda falou ou não falou, não sei o que, que teve com o presidente, esteve. Que o irmão dele, o Luiz Ricardo, esteve, esteve. Ele documenta tudo. Ah, mas esse Miranda não é flor de se cheira, esse deputado. Bom, primeiro que é aliado do Bolsonaro, não é meu? E outra, né? Nesses casos não se olha a qualidade de quem está fazendo a denúncia, mas sim se a denúncia é verdadeira ou não. Até porque, né, gente? Se denúncia de bandido não vale, boa parte das delações deveriam ser descartadas por princípio ou não. Esse não é o ponto. A questão é saber se o que ele está falando procede ou não procede. Sintetizando, e o Renan Onyx? Um relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros reagiu a essas declarações do ministro Onyx. Ontem o chefe da Secretaria-Geral, a gente falou, disse que o presidente Bolsonaro mandou a Polícia Federal investigar o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele. Renan classificou a fala como abominável, disse que a CPI vota nos próximos dias. Um pedido de convocação de Onyx, entre outras coisas. O que ele disse é que se ele continuar a coagir a testemunha, a CPI vai requisitar a prisão dele. E tem mais gente querendo apreender o ministro Onyx, Reinaldo. Aliás, Onyx e o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, hoje os irmãos Miranda apresentaram um pedido para a prisão de ambos. Eu já vou falar disso. Eu crio as expressões e as expressões caem no mundo, Bob Furui. O que eu posso fazer? E foi rápido, hein? É, foi rápido. Falando em Renan Calheiros, o senador usou um termo criado por você, Reinaldo. Aquela troca de letras, de vogais. O relator da CPI escreveu o seguinte nas redes sociais, a respeito exatamente das investigações sobre a Covaxin. A CPI muda de patamar. Até aqui enfrentamos o negacionismo. Agora, as novas pistas indicam para o negacionismo. Por isso, o desespero de Bolsonaro e Onyx. Pô, Renan, poderia ter dado crédito. Mas ele até pode não saber, porque evidentemente cai nas redes sociais, aí as pessoas repetem. Enfim, eu estou brincando, senador. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Disse ontem, já vou falar de novo. Se o Renan... Obviamente a polícia... Se é verdade que disse Onyx, que o Bolsonaro mandou a Polícia Federal investigar o Luiz Miranda, a Polícia Federal não fez nada. Porque ele não pode ser investigado sem autorização do Supremo. Entende? O ministro da Justiça pode pedir para a Polícia Federal abrir um inquérito. Ele tem poder para isso. No caso do Luiz Ricardo, abrir um inquérito por quê? Porque ele denunciou corrupção. Por isso? Ainda que se venha demonstrar depois que então ele está envolvido em alguma coisa, foi uma tramoia, mas é muito cedo para isso. E há uma questão que de fato é séria. O parágrafo terceiro do artigo 58 da Constituição diz que uma CPI tem poderes próprios de autoridade judiciária. O que o Onyx fez foi ameaçar uma testemunha já convocada. Sim, cabe prisão. Aliás, eu defendo que ele seja preso. não, vai ler a Constituição. Parágrafo terceiro do artigo 58. Ele ameaçou uma testemunha, sendo do governo. Anunciou que a Polícia Federal vai investigar um deputado sem autorização do Supremo. E mais, se complicou. Se complicou. Porque chamou de falso e de falsificação um documento que existe. Ei, Onyx, você que é veterinário como jurista, não é bom nem para cachorro. Vamos para o 4A e depois a gente volta. O Palácio do Planalto contestou a existência e a autenticidade de um recibo sobre a importação dessas doses da vacina Covaxin que foi apresentado pelo Luiz Ricardo Miranda nessa denúncia. Mas o documento obtido pelo jornal O Globo está disponível no sistema do Ministério da Saúde ao qual o integrante do governo tem acesso sim. O documento contestado ontem pelo ministro Onyx Lorenzoni está disponível no sistema do Ministério. Pode ser acessado por qualquer integrante do governo. No recibo tem a data de 19 de março de 2021 e segundo o Luiz Ricardo Miranda foi o motivo para que ele contrariasse os chefes e se recusasse a dar aval nesse processo de aquisição. O pagamento antecipado no valor de 45 milhões de dólares era endereçado para a Medicine Biotech apontada como uma subsidiária da Barat Biotech a fabricante da vacina Covaxin e que não constava do contrato assinado com o Ministério da Saúde. O negócio é o seguinte, meus queridos. Tinha o contrato, tinha ali uma espécie de fatura, um troço ali, um recibo é um documento específico eletrônico e ali havia um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares que não estavam no contrato. E foi isso que o rapaz denunciou entre outras coisas. Depois eles alteraram esse documento. Teve nova versão do documento sem o pagamento antecipado. Mas não é falso o documento. O que o Luiz Miranda 4 está falando? Ele publicou uma série de tweets, Reinaldo rebatendo também Onyx Lorenzoni falando com o presidente Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte, Presidente, você fala tanto em Deus e permite que eu e meu irmão sejamos atacados por tentarmos ajudar o seu governo? Sempre te defendi? E essa é a recompensa? Diga a verdade, presidente, que de fato estivemos com o senhor no dia 20 do 3 e denunciamos irregularidades na aquisição da Covaxin. Cobramos no dia 20, 22, 23 e 24 de março. E tenho certeza que o senhor tomou a melhor decisão para travar. Tanto é que hoje, que até hoje não foi efetuado nenhum negócio. Então, por que me atacar com fake news através do Onyx Lorenzoni? Só tentei combater uma possível corrupção. Deus sabe da verdade. É bom. A eles que se virem, os dois vão prestar depoimentos amanhã à CPI. E segundo o Luiz Miranda, ele tem outros documentos. Olha aqui. Eu já disse, para mim, a questão Luiz Miranda, não Luiz Miranda, o que se sabe de fato é que essa vacina tem um preço anunciado. em relação ao preço anunciado, tem mil por cento de ágil. Ah, mas esse é o mesmo preço que se cobra em outros países. E isso não resolve necessariamente o problema. Quando a gente sabe que, segundo Eduardo Pazuello, não se comprou a vacina da fase inicialmente porque era muito caro, e também porque ainda estava na fase 3 de testes. A mesma fase que estava com a vacina. Por um preço muito maior. Mas há uma empresa intermediária na compra dessa vacina indiana que é a precisa, que tem um péssimo histórico. Nos outros casos, não. Compra direta. Na CPI, Pazuello disse que o problema da cena da Pfizer era o preço, 10 dólares, sendo vendido, inclusive, para o Brasil ao preço mais barato. E que estava ainda na fase 3. A Covaxin na fase 3, custando 50% mais. E essa pressão toda para ser comprada. tendo uma empresa intermediária para comprar que tem um histórico, como direi, criminoso. Está contestando, mas tem. A Covaxin na fase 3. Obrigado.